Ah, tipo, não tem dificuldade pra cantar? Nenhuma, né? Às vezes, né mulher? A gente nem sempre tá muito bem É verdade É, acontece A partir de agora a gente vai brincar de Vai rolar a Disputa Musical Fui Ó, a disputa musical é o seguinte A gente vai soltar aí um clipe Como tu tava fazendo? Coreografia Como? Vai, repete Adorei Vamos embora, ó A gente vai soltar aí um clipe E a música é facinha Todo mundo já brincou Não é inglês, não, né mulher? Pode ser que seja Vá lá no nosso Inglês é comigo mesmo Como é? Inglês é comigo mesmo É comigo também Good morning Ibromation Ibromation Então, ó A música vai parar E desse ponto Vocês vão ter que continuar Tem que acertar Pelo menos a frase inteira Se for das antigas Eu tô eleito Quem sabe? Se for atual Eu confesso pra vocês Que eu não Eu confesso pra vocês Que eu nem esqueci Quais as músicas hoje Vamos lá Então vamos lá Quem começa? Pau ímpar Vou começar Deixa ele começar Vai deixar? A Edson tá louco pra conversar Sempre a primeira música É sempre fácil Solta a primeira música Pra audição Nossa, disputa musical Tá no ar Já? Vamos lá Eu cavalo o peito Do cabelo ao vento Eu só guardo Nossas roupas Do pará Tu vem Tu vem Eu já escuto Dos teus sinais Será? Não Tem outra parte Viu? Vamos tirar dúvida Eu entendi que a música é pra um refrão Vamos tirar dúvida? É, claro Solta o som Tá contigo agora, galera Que ele acertou Vamos desempatar esse negócio Vamos desempatar Solta a tradição Música pra Calcini Santos A minha foi bem novinha É, foi fácil Bota uma recente aí pra mim, meu filho Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Canta, mulher Pelo amor de Deus Tu sabe Tu sabe Cante, vá Se eu errar só a palavra, dá certo? Não Se errar a palavra, perdeu Agora não Cante, é isso Será que é Os Ceresteiros? Cante, vá Os Ceresteiros da noite Vai Voltei, venho Não sei não Essa música Eu quero saber porque ele só está botando das antigas Está me achando com cara de velho? De jeito nenhum Eu quero Pergunta o diretor Amiga, nós duas juntas Eu quero falar com o diretor aqui A gente tem 30 anos juntas Soma aqui 15 dela 15 mil e 30 Porque, meu amor Eu sei das músicas de ontem e de hoje De sempre Ela disse que era Os Ceresteiros da noite Tá valendo? Tá Vamos ver Os Ceresteiros da noite Ela disse o que? Os Ceresteiros da noite Os não Então eu errei Fui Ceresteiros da noite Eita Vale ou não vale? É fui É fui Fui É fui Fui Ceresteiro Confere aí pra audição Fui, não? Você está lascado comigo, viu, Edson? É Fui Ceresteiro Coloca de novo Silêncio Fui Ceresteiro Os Ceresteiros da noite Fui Ceresteiro na noite Eu acho que não Que vale Não vale, irmão Meu Deus do céu Próxima música Edson Volta Eu só acho bom você Não apareceu no estúdio Eu acho que ia sair Só eu que sei, não Eu não sei, nunca nem ouvi Eu também não Não vou medir Vamos seguir? Ei, não sabe? Então próxima música Próxima música pra Valkyria Santos Pompírio, não apareça por aqui hoje Vai, mulher Tudo que a gente Vai Transavam Eram três, quatro curvas Eu era raposa Você era azul Eu sempre querendo Seu beijo roubar Será que é? Com direito ao gemidinho Da Valkyria Santos, hein, gente Vai lá Bora Acertou Vamos à próxima música Edson Lima Ó o culpado ali Pompírio, aparecendo É um amigo Me ajude, né? Vamos embora Tem mais música Tem tanta palavra em vista Saudade Mas constante E há de um grande amor Ausente Eu sei, viu? Vai Edson Confio em você Como? Como? Pera aí Ele fez um embromesso Um embromesso Brilha como diamante Perdeu, perdeu Será? É, brilha Perdeu Eu sou fã na novela Vixe, assiste direto Perdeu, perdeu E aí Feito diamante Brilha feito diamante Perdeu Solta a produção Dura feito diamante Dura, dura Solta a produção Dura feito diamante Rapaz Tá vendo que eu me engano A música a gente cria, né? As palavras Essa é a das antigas Próxima música Valkyria Santos Solta a produção E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho Vai, Valvino É o meu abrigo Meu abrigo Cante, senão seu menino Me mata E quando você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem não ficou Vai, vai Vamos saber É isso? Vamos saber, produção E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou E aí, produção Vai, vai Toda vez que você sai Tá certo, tá certo Tá certo Então dura como um diamante Então brilha como um diamante Só a primeira palavra Mas ela errou a primeira palavra? Errou, sim Errou, produção Oxi A produção tá dizendo Que a primeira palavra Ela errou Então não valeu Valkyria Santos Volte só dos anos 2000 Próxima Próxima música Acabou que levou o jogo Foi empate aqui Soma aí, produção Faz as coisas Não, eu tô ganhando Vê se tem troco Acho que quem ganhou foi eu Você acha que foi você? Você só acertou Uma música Duas Duas E você? Uma Um ano Ai, meu Deus Você não se esquece Essa era a parte mais divertida Porque os cantores estão aqui Cantam muito Mas na hora da letra Faz troca Na verdade Troca sempre Ó Antes da gente saber Quem vai ganhar o programa de hoje Deixa eu agradecer, Val Final de semana Final de semana Calma Final de semana Ganhou esse feliz Dia 17 Tá onde? Lembra? Mulher Pergunta do Enem Eu ia dizer Pergunta do vestibular Olha Ela nova Pergunta do Enem Não sei Calma a boca Onde é que eu vou fazer? Meu menino foi fazer Enem, né? No final de semana passada Aí eu Filho, como foi o vestibular? Ele deu o quê, mãe? O quê? É, vestibular O quê? É, o Enem Agora Onde é que eu vou estar? Minha produção de 17 A produção? Adição A Copiara A Copiara A Copiara O Ceará O Ceará O Ceará é fenômenos, né? A colinha A colinha Dia 22 Dia 22 Barro, Ceará 23 Tá bom, mulher 23 Espera a antena Piauí Tá bom, mulher Tá bom, mulher Lembra da agenda De 17 de hoje 17 eu estou na paraíba